Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar assistindo o meu vídeo. Hoje eu vou ensiná-los como instalar o navegador Mozilla Firefox. Então vamos lá. Primeiramente, acesse o site do Mozilla Firefox. Deixarei o link na descrição abaixo. Na parte inferior do site, verifique se o idioma selecionado é o português do Brasil. Caso deseje, você poderá escolher outro idioma para o navegador. Agora, clique em Download Gratuito. Se você estiver utilizando o navegador Internet Explorer, será exibida na parte inferior da página uma mensagem perguntando se você deseja executar ou salvar o instalador em seu computador. Clique em Executar para dar início à instalação. Caso seja exibida essa janela pedindo permissão para executar o instalador, clique em Sim. Caso queira definir o navegador Firefox como navegador padrão, deixe marcado a caixa ao lado. Agora, clique em Instalar. Nesta tela, aguarde alguns minutos até que a instalação seja concluída. Caso você queira importar dados de navegação como históricos e favoritos ou demais configurações do navegador que já está instalado em seu computador, selecione a opção correspondente ao navegador que deseja importar os dados e clique em Avançar. Caso contrário, selecione Não importar nada e clique em Avançar. Nesta tela, selecione a página inicial que deseja usar no Mozilla Firefox e clique em Avançar. Agora, clique em Concluir para finalizar a instalação. Parabéns, o Mozilla Firefox já foi instalado em seu computador. Obrigado por ter assistido a videoaula. Se o vídeo ajudou você de alguma forma, por favor, me ajuste também clicando em gostei e se inscrevendo em meu canal. Até o próximo vídeo e fique com Deus!